Fala pessoal, Temu paga impostos, tem taxação ou com ela aí é diferente? Neste breve vídeo vou falar sobre isso, que se for útil já deixa o like e lembrando aí que para novos usuários deixarei três opções de cupom de desconto tem o PEC de 300, tudo na descrição do vídeo e tudo detalhado lá aí você escolhe qual que fica o melhor para você se você for novo usuário e na Temu até esses dias saiu no site ali estava no rodapé ali informando que para não cair nessa história aí de prometer que não vai ter aí taxa, coisas do tipo porque a Temu acaba sendo aí nessa questão de importação é igual para todas Shen, Shopee, AliExpress, lá pelo Conforme, coisa assim tem a taxação, infelizmente aí se você comprar não tem como escapar por exemplo, eu vi ontem uma compra de uma pessoa ali ela estava pagando em torno de 104 reais nos produtos com os impostos que foi o ICMS mais a taxa de importação eu vi lá que saiu 154 reais então 50 reais aí de impostos é bastante, é, infelizmente e não tem como fugir disso não se alguém te prometer aí não existe, pelo menos até hoje aí não é algo nada legal deveria ter que fosse legal, né fazer aí sem impostos mas infelizmente o governo começou a taxação a partir já de agosto e já está valendo aí e não tem como escapar disso não se você comprar, qualquer uma dessas vai estar pagando então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima